Eu queria que você perdesse o medo E mostrasse de uma vez toda pra mim Eu queria desvendar os teus segredos E o que faz você fugir do amor assim? Cada amor faz sua história do seu jeito E a gente faz do jeito que quiser Afinal, quem é que sabe o que é direito? A teu lado eu topo tudo o que vier Me responda, por que não ficar comigo? Tô notando que você também me quer Eu queria te fazer o que ninguém te fez Quem não tenta não consegue ser feliz Diga não à solidão Diga sim à emoção Porque sem amor a vida é tão pequena Diga não à solidão Diga sim ao coração Vem comigo que esse sonho vale a pena Me responda, por que não ficar comigo? Tô notando que você também me quer Eu queria te fazer o que ninguém te fez Quem não tenta não consegue ser feliz Diga não à solidão Diga sim à emoção Porque sem amor a vida é tão pequena Diga não à solidão Diga sim ao coração Vem comigo que esse sonho vale a pena Vem comigo que esse sonho vale a pena O que é isso?